Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em Pina Menina pra depois descer Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em Pina Menina pra depois descer Um no chão, um no chão, cola no chão, cola no chão Lula no chão, lula no chão, só pra depois descer Um no chão, um no chão, cola no chão, cola no chão Lula no chão, lula no chão, só pra depois descer Solinho, it is magic Aquele solinho é uma coisa, né? Segura, mais uma em Pina Seja o agar, não anda aí na área, se der, qualquer coisa Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Joga essa bunda em Pina Menina pra depois descer Bombom do chão, bombom no chão, cola no chão, cola no chão Grudar no chão Só pra depois descer Com o jejum, bombom no chão Não sei, cola no chão, cola no chão Grudar no chão, grudar no chão Descer com o jejum Solinho, it is magic Chama no solinho Aquele solinho, mas outro, né? Eu sou sonho, porca Não saia, gente Não saia, gente Não saia, cara E mentira, né? Valeu, galera, quem gosta que eu passei, um forte abraço